Vamos falar de amor, de um dia das mães bem especial para a dona Eronice e o Vitor. Olha só, eles tiveram o novo coronavírus, mas graças a Deus estão curados. Juntos superaram a doença e nesse domingo puderam comemorar com muita alegria e muito amor em família. A gente está aqui para falar sobre a cura e sobre a esperança e sobre a vida dessa mãe. Vou apresentar para vocês então quem é essa mãe. Eronice, que está sentada aqui ao lado do filho, grande presente da vida, o Márcio Vitor. E eu quero que a Eronice já comece dizendo para vocês, antes de você contar um pouquinho da história de todo esse processo do calvário que vocês viveram. Eu queria que você contasse o que você viveu quando você descobriu que estava infectada e que infelizmente você precisaria enfrentar tudo aquilo ao lado do seu filho. Que vocês moram juntos, mãe e filho moram juntos e se você foi infectada, ele que estava junto de você também foi. Como é que foi para você saber que você estava e principalmente o seu filho? Então, de início foi muito doloroso pelo fato de eu saber que meu filho tem um problema respiratório. E eu sabia que esse quadro poderia se agravar. Mas aí o que aconteceu? Eu tentei trabalhar o meu psicológico, né? Para poder lidar com essa situação. E todas as madrugadas, às vezes nem conseguia dormir, olhava para ele, a respiração dele, tudo direitinho. Para ver se ele estava bem. Então, ele estando bem, eu estava bem. Então, o que é que acontece? Eu me apeguei muito a Deus, né? Nesse período de isolamento social, eu passei a dar mais amor a ele, recebi muito o amor do meu filho. Então, por isso que eu falo assim, eu levei para o lado positivo, entendeu? Eu não procurava receber informações negativas. Então, só ficava buscando coisas boas. Vocês hoje carregam, inclusive, a camisa que diz essa frase, né? Que vocês venceram a doença por graça de Deus. Sim. Primeiramente, Deus, né? E a positividade também das pessoas, as orações que foram feitas. Mas, primeiramente, Deus. Deus foi fião na vida da gente e restaurou a nossa saúde. Agora, vocês estão restaurando a vida de uma maneira em geral. Eu queria, acho que é importante a gente passar agora uma mensagem para todas as famílias, para todas as pessoas que estão em casa. Nós ainda estamos vivendo um momento de muita tensão com toda essa doença. Nós estamos contando aqui o caso de uma vitória, né? Dessa mãe e desse filho, né? Com essa oportunidade de falar. Mas nós ainda vamos enfrentar muitos dias difíceis pela frente. Mas precisamos enfrentar esses dias de cabeça erguida, com dignidade. Então, hoje, a Aaronice, junto com o filho e a família dela, de uma maneira em geral, vivem um momento de restabelecimento da vida. Para que as pessoas não tenham preconceito ao encontrar tanto a Aaronice quanto o filho ou qualquer outra pessoa que tenha enfrentado a batalha do coronavírus. Porque ainda é muito difícil essa situação de você estar curada, receber o diagnóstico da cura, mas ainda encontrar essa barreira nas pessoas ainda. Isso, realmente existe o preconceito, que de fato eu fiquei mais do que 14 dias. E da primeira vez que eu saí, as pessoas me olhavam de uma forma diferente. Então, assim, tem que acabar esse preconceito. As pessoas precisam se conscientizar que você poderia ser uma dessas pessoas. Então, assim, a gente precisa de um apoio, de uma palavra e não de um distanciamento. Já não basta tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Porque, assim, é muito triste. É como eu costumo dizer, assim, existe um vírus que a gente não consegue enxergar. Mas existe um Deus que a gente também não consegue enxergar, mas que pode curar. Entendeu? Então, basta crer e tem que acabar com esse preconceito. E vocês, assim, não deixem para se prevenir, usar máscara, fazer a sua higienização correta depois que alguém da sua família pegue esse vírus. Então, não deixe acontecer com você para que você venha abrir os olhos. Então, você faça isso antes. Já não basta. Tanta gente aí conhecida, né? Como se diz assim, antes era números. Hoje são nomes, são vizinhos, são amigos, né? Alguém da família. Então, se cuidem. Anice, esse dia das mães, por tudo isso que você falou, ele vai ser muito mais especial. Amém. Sim, vai sim. Existe, tem um novo sentido na minha vida, né? Porque, como tantas vidas já se foram, né? Eu poderia ter ido, mas não foi permissão de Deus, porque Ele não permitiu. E tudo tem um propósito na vida da gente. Então, eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, na vida do meu filho, como eu já falei. Tantos livramentos já foram dados. Então, esse foi mais um. Então, é diferente. É diferente. Hoje é diferente. É especial. Isso. Só multiplicou o amor. A vida que agora ganha um novo significado. Esse amor entre mãe e filho, que também ganha um significado ainda mais especial. Mais uma história de vitória dos dois, né? Parabéns, Anny, por contar essa história, trazer isso pra gente. É muito importante ter essas histórias pra que a gente possa começar a semana com esperança. A esperança, ela faz toda a diferença na nossa vida. Ó, mandar um beijo pro pessoal de Itaporanga, pra Pedras de Fogo. Muita gente assistindo e participando do Instagram, que tá transmitindo ao vivo o Tambaú da gente. Vai transmitir agora com você, porque minha amiga Fernandinha Albuquerque está pronta. Tô aqui, agora vou entrar ao vivo também, no Facebook. Ou no Instagram, agora. No Facebook também, no Instagram. Mas hoje eu vou priorizar o Instagram, tá? Semana, sexta-feira eu assisti pelo Facebook. Agora eu vou deixar meu celular aqui, ó. Pelo Instagram. Mandar um beijo pra Angela Priscila. Ela tá assistindo a gente.